O Universo Milestone O Universo Milestone Ou pelo menos a revista que parte eu vou falar hoje E é esse omnibus ou o compendium do Milestone volume 1 Aqui tem o primeiro ano de todos os títulos que foram publicados pela Milestone em 93 e 94 Como eu já comentei, então vou pular o ícone pelos próximos vídeos E vou falar sobre as primeiras edições dos personagens Apresentando um pouco sobre esses personagens Bem, essa calha massa que tem 1300 páginas, é até difícil de ler É a primeira revista desse tamanhão que eu tenho Mas está fluindo bastante Acho que uma das coisas mais interessantes Que eu comentei no vídeo do ícone E que vale para esse daqui também É que embora a revista tenha sido lançada em 93 Esses títulos tenham sido lançados em 93 A gente tem vários autores, então eles variam um pouco Mas é uma leitura bastante agradável Com um ritmo muito interessante Com propostas narrativas Propostas de personagem Histórias diferentes Em 93 a gente está falando de uma Marvel Que está tendo o Jin Lee se despontando Na verdade o Jin Lee já está junto com todo um grupo de autores Saindo da Marvel para criar a sua própria editora Que é a E-Made E os anos 90 é muito marcado por aqueles desenhos Super musculosos Uma tentativa de um Não de um realismo Mas de uma Não sei como definir Você hipertudo, sabe? Você deixa os personagens Numa construção Completamente idealizada Quase endeusada De cada um do desenho Dos personagens Inclusive chegando a níveis Surreais de músculos inexistentes Para alguns deles E tem toda a crítica e tal Isso vem muito da pegada Pós Era das Trevas Várias histórias foram lançadas No final dos anos 80 Cavaleiros das Trevas A queda do Mordok O Watchmen E teve outras histórias foram lançadas No final dos anos Na segunda metade dos anos 80 Que tenta trazer Tornar o universo dos super heróis mais denso Mais dark E isso acaba Querendo ou não Não era o objetivo inicial Mas querendo ou não Acaba influenciando nas revistas seguintes Na DC a gente vai acompanhar Várias mortes A morte do Superman A quebra da coluna do Batman O Lanterna Verde Perdendo completamente o controle Matando todo mundo Mais pra frente tem O Arqueiro Verde também morre Tem vários acontecimentos E tem os legados Outros personagens surgindo Enfim Os anos 90 tem muita crítica Mas eu gosto bastante dos anos 90 Mas enquanto isso está acontecendo Na Marvel e na DC Existe E a Image está nascendo Com essa proposta De desenho sem roteiro A gente tem outra editora Também nascendo em 93 Que é a editora Milestone A editora Milestone foi criada São quatro 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 criadores Da Milestone Um deles O principal é o Duane Macduff Mas tem também É o John Rosum O Robert Washington III Que participa O Dennis Cohen Christopher Williams O Jimmy Palmiotti Está fazendo a arte De alguns personagens E a ideia era Transformar Criar um universo Super heróico Novo Com uma nova proposta Principalmente por autores Afro-americanos E num cenário Afro-americano Os personagens Os heróis são negros Mas não é simplesmente Heróis Que são negros Por serem negros Contando as mesmas histórias Não, trazendo toda a temática racial Trazendo toda a temática É Tanto étnica Quanto social Porque os negros Em sua maioria Principalmente nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil também Eles passam por um processo De racismo Que vai impedir Muitas Muitas coisas Para eles Uma ascensão econômica Que ocorre durante Todo o século XX Ela é impedida Para Toda essa população E outras populações Também Então O Dwayne McDuffie E o seu grupo Vai tentar Trazer isso Como essência Para o cenário E aí a gente começa A partir de quatro títulos Principais Além do Cinco títulos Na verdade Além do ícone A gente tem o hardware Que é uma espécie De Homem de ferro Ou aço Em alguns momentos Eu penso no homem de ferro Mas Ele sempre vai me lembrar Do aço Que é o John Iron Que vai ser Mais Vai ter grande destaque Depois da morte do Superman E é justamente em 93 Que está ocorrendo a morte Então Provavelmente Talvez O aço Seja um pouco Esperado no hardware A gente tem O Sindicato do Sangue Que é um grupo De É uma Uma gangue De adolescentes Que ganhou superpoder Mas que vive no subúrbio E E Tenta Sobreviver As violências Da Falta de emprego Do Da violência policial E Tráfico E essas coisas Tem o Super Choque Que é o personagem Que mais se destacou De todos Porque ganhou Uma animação Que é muito legal Parece que tem na Amazon Atualmente E tem Shombi Shombi é o que destoa Totalmente Shombi é um personagem Do Da Vertigo Que seria da Vertigo Do Do cenário do Maestro Inclusive Ele nem é Nem é super heróico Também não é negro Ele é asiático Tem a Pegada étnica Um pouco Mas Foge Destoa Bastante do que a gente Tem até então Vou tentar Mostrar pra vocês Sem destruir A revista Então a gente começa As primeiras histórias Quem é o O carro-chefe Inicial Que vai dar o primeiro Primeiro Ponto a pé Inicial É o Hardware Esse personagem Aqui Ele é Basicamente A gente tem A identidade secreta dele É o Kurtz Metcalf Um homem negro Ele descobriu O quanto Ele era explorado Pelo chefe Dono de uma Mega empresa De tecnologia Que nas horas vagas Também se enriquece Com um enorme Império criminoso E resolve usar A tecnologia do chefe Pra criar Sua própria armadura E combater Tentar Mostrar como o chefe Ele é Ele é um vilão Na história Ele precisa ser preso Ele está Ele está trazendo mais Ele está provocando mortes E tal Trazendo mais destruição Pra cidade Do que Realmente ajudando Com a sua Mega tecnologia Ela começa Com uma pegada Bastante rancorosa Do Hardware Ele não é Um herói Ele está se vingando Por não conseguir Uma promoção Já que sim Ele é um cara Bastante Que cresceu Bastante Por causa Da sua Tecnologia Da Da sua Inteligência Ele trabalha Desde sempre Nessa Nessa empresa Na Alva Alguma coisa Mas Tem esse lance Que Bem Ele descobre Primeiro ele descobre Sobre Sobre o chefe dele Tenta Entregar o chefe Depois que não consegue Esse Essa promoção E com o tempo Fazendo essas Coisas boas Desvendando Mostrando Quem o chefe dele é Mesmo Ou impedindo De ele enriquecer mais Atacando Algum ponto De entrega De armas Ou Prostituição E tal Ele acaba Percebendo também O quanto O que ele está fazendo É mesquinho Então existe Uma jornada De redenção Do próprio herói Que não é um herói Nesse início de história Embora Tem toda A Indumentária De um personagem É uma construção De um herói Ele simplesmente Tem uma mega tecnologia É mega inteligente Mas não quer dizer Que ele seja Um herói Interessante Só por aí Você já vê Qual é As nuances As possibilidades As tentativas De trazer Uma outra Uma outra perspectiva Para esses personagens Aqui quem faz Essa história É o Dwayne Macduff Ele que faz Ele faz o roteiro Da maioria Pelo menos Ele acompanha o roteiro Da maioria das histórias Só do 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 Sean Bick não Mas essa é a que ele Assume de vez O Dennis Cowan Faz a arte Jimmy Palmiotti A arte final E Noelle Giddens As cores Depois a gente vai para Sindicato do Sangue Do Eddie Macduff Com Ivan Vélez Jr No roteiro No roteiro Tem o Trevor Von Weeden Nos desenhos O arte final Do Andrew Pippoy E a Janet Jackson Janet Jackson Não, não é Não tenho nada a ver Com a cantora É a colorista Aqui como eu disse Essa gang A gente começa Sendo apresentado A gang A partir de uma jornalista Que vai fazer Uma reportagem Com esse Com esse pessoal Para saber O que eles fazem É um fantástico Sobre Fantástico não Como é que chama Globo Repórter Sobre a gang Os perigos Que ela enfrenta As missões Que ela participa Missões violentas Missões Que pode causar A morte De cada um deles A qualquer momento Existe Toda uma pegada Que eles não são Eles são uma gangue mesmo Violenta Na cidade Eles querem poder Mas eles também querem Tentar salvar As pessoas Que foram transformadas O que acontece No universo Milestone Isso a gente vai Descobrindo aos poucos Com pequenas menções Depois com a memória Desses personagens Eles Houve um Um evento Que é o evento Chamado Big Bang Esse evento Envolveu várias pessoas No subúrbio Da cidade Uma manifestação Que a polícia Veio e começou A jogar gás Um gás experimental De controle da população Bem, o gás experimental De controle da população Não controlou porcaria nenhuma Na verdade Transformou todo mundo Matou várias pessoas E aí a gente tem A origem dos superpoderes Desse universo Milestone Ou grande parte Desses superpoderes Porque tem outros tipos De superpoderes É esse gás experimental E isso vai fazer Várias referências A como a comunidade negra Nos Estados Unidos Ela acabou sendo Sendo cobaia De muitas Muitas experiências Muitas experiências Com gás Com químicas Biológicas De controle Sem eles saberem A gente tem Vê isso retratado Com documentação Existe documentação Sobre várias Dessas experiências Sem consentimento E várias Várias séries Acabam sendo Trabalhando com isso Recentemente Acho que o Lovecraft Fala sobre isso Mas o Raio Negro Assistam a série do Raio Negro Vale bastante a pena Ela tem também Pessoas ganhando Superpoderes Porque está sendo testado Um remédio Nessa população Justamente E aí depois Vamos explorar Essas pessoas Que sobreviveram A isso É legal É bem legal Sindicato do Sangue É interessante Eu acho que pega Essa ideia De supergrupo De adolescentes Numa ideia De Novos titãs De X-Men Mas Numa coisa que tem Vem por trás Num esqueleto De armário Muito mais Tenso Do que pessoas Que ganham poderes Quando viram Adolescentes Que sim Tem todas as questões Tratadas em X-Men Gosto bastante de X-Men Mas nesse caso específico Ela é ainda mais Complexa Bem Nessa Na revista A gente vai Para o ícone Que depois eu mostro No outro vídeo Vocês já devem ter visto Se não viram Vão lá E procurem O vídeo do ícone É do Andy McDuff O Mad Bridge O Mad Bridge Mike Gustovich São os Desenhistas E tal Só para vocês verem Um pouco Da arte Dessa Dessa história Aí Desse Desse personagem A gente vai para o Super Choque Que é o personagem Mais conhecido Do Do cenário Do Milestone Por causa da animação Que depois Teve crossover E foi assimilado Pelo universo DC O próprio universo Milestone Depois que foi cancelado Durou cinco anos Só uma pena Ele Foi Comprado Pela Pela editora DC E de vez em quando Tenta-se fazer Essa inserção Mas Nenhuma Foi muito para frente Nenhuma teve muito sucesso Bem Super Choque É do Andy McDuff Com Robert É o Robert L. Washington III No roteiro John Paul Leon Nos desenhos Steve Mitchell Na arte final E Noelle Giddens Nas cores Aqui a gente tem um desenho Ainda Mais estilizado Sobre E vai acompanhar justamente Um personagem Que tem muita inspiração No No Homem-Aranha E que depois Vai inspirar O próprio Homem-Aranha Ou O Miles Morales Que é Também Lá em 2011 Ele é um garoto Latino Negro De Nova York Que vai ganhar superpoderes Tem inclusive Alguns poderes elétricos E vai ter Essas questões Sociais Questões Étnicas E sociais Muito mais presentes Do que o Homem-Aranha Já tinha O Peter Parker O Peter Parker Sempre foi Um personagem Que acabou Desde o início Trabalhando com Questão social Ele era uma pessoa Pobre Ele precisava trabalhar Para sobreviver Mas as histórias Foram se desenvolvendo Ele foi Não vou nem falar Eu vou evoluindo Porque depois O roteirista Sempre volta atrás Gosta do Peter Parker Pobre Mas quer dizer Que isso seja Trabalhado De verdade Eu acho que o Peter Parker Com pouco dinheiro Ele é muito Trabalhado na versão Na relação Mais intimista Do próprio personagem Individualista Individual Do que a forma Como o super choque É trabalhado O super choque Ele vai E todo o universo Maison Ele vai trabalhar Essa questão Da falta de dinheiro Da questão social De pouco dinheiro De pessoas De populações Periféricas Ou periferizadas De uma forma Como um todo Não individualista Não é o indivíduo Mas é toda uma sociedade Que sofre com isso Bem Nesse caso Eu vou falar Miles Morales O Virgil Que é o personagem Ele ganha poderes elétricos E começa a brincar De ser um super herói Mas no meio disso Ele acaba se encontrando Com outros Vilões Pessoas Colegas Que fazem bullying Com ele Que também tem super poderes Ele é Apaixonado por uma garota Tenta Fazer Tenta Conquistar Essa garota Ele vai trabalhar Com a violência No bairro Onde ele vive Alunos violentos Que trazem armas Até que Alguns alunos Que antes traziam armas Eles mesmos Se transformam em armas Aqui é o evento Aqui é o evento Big Bang Que o Virgil Foi Não era pra ter ido Não era o ambiente dele Mas ele acabou Chegando no local E acabou Ingerindo Aspirando Essa neblina Que ganhou Que fez ele ganhar os poderes E aí a história Vai se desenvolver Trabalhando sempre Essa Essa questão De qual é o papel dele Inclusive a edição número 4 Do personagem O super choque Ele está Ele é Cooptado Ele encontra O holocausto O holocausto é um dos personagens Do pacto de sangue Ou do Esqueci o O grupo O pacto de sangue É do sindicato de sangue E era o líder Que foi expulso Por ser extremamente violento O sindicato de sangue Não quer ser Necessariamente um vilão Ou pelo menos Ele não quer ser Tão sádico assim Quanto ao holocausto Aí o holocausto Como um ótimo gangster Ele vai cooptar O super choque Porque vai trazer Você vai ganhar dinheiro Com esses poderes e tal Até que o super choque Percebe onde ele está se enfiando É bem legal O desenvolvimento Desse personagem Mostrando inclusive Esse crescimento Esse desenvolvimento De um super herói Cada uma dessas histórias Essas primeiras histórias Vai querer Mostrar justamente isso Quem é Cada um deles Qual a motivação deles É só ganhar um super poder Que você ganha Você vira um super herói Ou um super vilão Você pode ser outra coisa Por que você vai ser O que você se tornou Esse É bastante Essa é uma pegada Muito legal E aí a gente vai pro selo Vértigo Do Miles Tanto que é o Choubi Com X mesmo Aqui os roteiros Deixa eu ver se eu pego Bem Eu separei aqui Os roteiros É do John Rossum Não tem a participação Do Dwayne McDuffe J.J. Birch E a Julia Lachman Na arte É um roteiro De seis É um arco De seis edições Que a gente É apresentado Para esse médico Ele é um cientista Na verdade Que trabalha com nanotecnologia E aí Essa nanotecnologia É capaz de recompor corpos É um tipo de Fator de cura Desde que os nanorobôs Estejam conectados Biologicamente Ao seu corpo E aí Qualquer Qualquer dano Transforma O detentor Desses nanorobôs Num ser Praticamente Imortal Utilizando qualquer Material orgânico Que esteja próximo E aí Está a pegada Aqui A história É uma temática De horror Com fantasia Acho que é horror A primeira edição Principalmente Depois ela pega Muito mais Para fantasia O que acontece Ao descobrir Essa Fórmula Da imortalidade Praticamente O professor O doutor Ele é Atacado Por criaturas Que estão amando De uma outra De uma outra De um outro vilão Que é o Senhor Sugar É o Sugar Man Senhor Açúcar Que depois vai ser Vai ser Trabalhado Isso lembrou muito Morrison Na Patrulha do Destino Mas enfim E aí Esse Esse doutor Que eu esqueci o nome dele Tá Eu esqueci de anotar Mas Enfim Ele é Atacado Por uma Por essa entidade Morre Ou quase morre E há Uma Ajudante dele Que moria em tanta Salva ele injetando Esse soro Com um micro Nanorrobôs Só que tem um revés Ela fica segurando ele Falando Doutor Doutor Não morra Não morra Ele desmaia E aí ele volta Quando ele volta Bem Acho que o Youtube Não vai derrubar Ele descobre Que a Mulher A garota Tá completamente Morreu Ela tá completamente Comida Porque os nanorrobôs Utilizaram a carne dela Pra curar a carne dele E aí Ele carrega Essa culpa Também Por ter matado A A A luna dele Enfim Tem toda uma Uma Ele foge da polícia Inicialmente Depois ele é cooptado Por um grupo de místicos Tem uma freira Uma garota Com Poderes cristãos Ela voa Ela usa Ela usa uma cruz Pra Jogar raios De energia Transformar água em vinho E essas coisas Tem um rabino Que tem dois golems De pedra E um outro cara Que é mais um místico Numa pegada Mais Constantino Embora tem Uma apresentação Um pouco diferente Enfim E aí Essas pessoas Vão apresentar Pra esse médico O que é Na verdade Esse mundo Que ele tá sendo apresentado Esse mundo Que ele tá Descobrindo Um mundo De fantasia E de horrores Bastante Pesados É o doutor David Kim Né Ele é meio coreano E tal E é uma história Muito legal É uma história Muito na pegada Da 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 vértigo Mesmo Da vértigo ainda Dessa época Do Sandman Dessa época Do início Dos anos 90 E eu gostei bastante Existe algumas facilidades Sim Na trama A ameaça policial Ela acaba sendo Abandonada Rapidamente Mas Por outro lado Eu acho que o roteiro Ele apresenta Principalmente na sexta edição Depois Existe O arco Ele se encerra Na quinta edição E aí a sexta É quase que um epílogo Sobre Focado no professor O professor volta Para o laboratório Para tentar Até ressuscitar A Kelly Kelly Soborn Que é a garota Que morreu A aluna dele E aí tem toda uma jornada De uma edição inteira Para falar sobre luto Para falar sobre Arrependimento Para falar sobre superação De uma forma Tão Bonita Sabe Bem feita Bem Construída Que Me Achei muito legal Essa Chombi Foi uma Grata surpresa É o único personagem Que eu não conhecia Os outros Eu já conhecia Principalmente Muito superficialmente Mas por causa do Quando o mundo escolhida Do Superboy Mas essa Chombi Ele não aparece lá Não lembro dele ter aparecido Enfim Eu não conhecia mesmo E eu achei muito legal Enfim Esse foi mais Estou no Compendium Volume 1 A gente Ou Origens Que eu vou chamar Esse episódio Depois a gente vai voltar Pelo menos mais Dois vídeos Para esse Para esse Calhamaço aqui Um para Para as Continuações O segundo arco E o terceiro vídeo Para eu falar Sobre o primeiro Crossover Que os personagens tiveram Que termina Aqui nessa Nessas últimas Trezentas páginas Provavelmente Enfim Mais o Tonto Compendium Volume 1 Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se não se preocupa Do pressuposti no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O pressuposti no áudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Ou quase todos os dias Com resenhas novas Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Mais o Tonto Compendium Volume 1 Volume 2 Estão na Amazon Comprem eles pelo link Vai me ajudar bastante E se vocês puderem Compartilhe esse vídeo Eu falo poucas vezes Para compartilhar Para não ser Encheção de saco Mas esse vídeo específico Eu queria que compartilhasse Até na esperança Que mais pessoas falem Sobre o cenário Sobre o universo Milestone E que quem sabe A Panini Traga algumas séries para cá Elas de certa forma Pelo que eu li Nessa primeira Primeiras 500 páginas De história Elas são bastante Independentes Então dá para Trazer um personagem Ou outro Sem necessariamente Precisar trazer tudo O Shombi por exemplo Ele é bem independente E enfim Acho que pelo menos Para propagar essa palavra Mais pessoas conhecerem Esse selo O universo Milestone É isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau